No quadro Cuidando do Carango de hoje, nós vamos tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Em especial do telespectador Costa, que nos enviou um e-mail com algumas dúvidas. Ele é proprietário de um palho modelo 2002-2013. E entre as dúvidas dele, quem vai nos tirar essa dúvida é o nosso gerente da Gelta Veículos da Tabuleta, o Flávio. Bom dia, Flávio. Bom dia, Roberto. Vamos lá, gente. A Gelta Veículos aqui da Tabuleta é referência tanto em mecânica como em funilaria, não é isso? Isso, 40 anos de mercado e de referência. Vamos tirar essas dúvidas aí que o nosso telespectador fez algumas perguntas. A primeira pergunta é se ele pode lavar o motor do veículo. E a resposta é que pode. O problema em lavar o motor do veículo, primeiro é o jato de água, porque junto do motor tem componentes eletrônicos que têm um contato. Então, se você pôr o jato de água direto naqueles contatos, naquelas tomadas, isso pode prejudicar o funcionamento do veículo. Porque existe uma unidade de comando que interliga todos esses sensores. Caso eu molhe um contato de algum sensor, vai desordenar e vai comprometer o funcionamento dela. Outra dúvida do nosso telespectador Costa, proprietário de um páreo 2002, 2003, é o quê? O carro dele não tem filtro de ar. Ele pode fazer adaptação? É, fazer uma adaptação não pode. Por quê? Os veículos, eles são homologados. Quando eles são fabricados, eles são homologados todos os produtos e a forma de funcionamento dele, feito pela engenharia da montadora. Então, a adaptação não pode ser feita. Agora, se o veículo não tiver um filtro de ar, necessariamente ele precisa ter um filtro de ar. Ele tem que levar no concessionário para fazer essa verificação. E, por último, nós temos a dúvida também do nosso telespectador Costa, que é qual óleo especial que ele pode utilizar para o modelo páreo 2002, 2003? É. Um páreo 2002, 2003, com motor Fire 1.0 ou motor Fire 1.4, ele vai usar um óleo Selenia. Que é esse que nós temos aqui, né? Óleo Selenia 5W30. Essa é a viscosidade dele. A marca dele é o Selenia Capuri. E a viscosidade é 5W30. Óleo sintético. O que isso quer dizer? Tem que ser um óleo especial sintético, porque o óleo sintético, quando você dá uma partida no motor pela manhã, um óleo que não é sintético. O óleo, ele se encontra abaixo no reservatório do cárter. Então, você dá a partida, a bomba de óleo vai puxar aquele óleo e jogar. Só que no momento que você dá a partida, não está lubrificado o motor. Então, vai ter aquele desgaste das partes internas do motor. O óleo sintético, não. Ele cola. Ele tem um elemento que cola nas paredes do motor. Então, mesmo pela manhã, quando você dá a partida, o motor já vai estar lubrificado. O que vai dar uma vida útil muito maior para o motor e vai evitar que danifique esses equipamentos sintéticos. E vale lembrar, Flávio, que cada tipo de carro e cada motorização exige um óleo específico, né? Vem as informações do manual do carro. Vem homologado, porque existe uma diferença entre uma peça genuína e uma peça original. Vou deixar isso claro. Por quê? Você vai no mercado paralelo e vai ter um óleo com a mesma viscosidade. E você vai lá, não, esse é original, tem a mesma viscosidade. Por que não é genuíno? Porque ele não foi homologado pela montadora. A montadora pega um óleo, coloca no carro, testa, faz todos os testes de temperatura, testes de rodagem. Aí homologa. Olha, esse óleo vai ser homologado para esse veículo. Aí ele passa a ser genuíno. Então, por isso que na concessionária o produto é tido como genuíno, não é tido como original. A mesma marca pode ser vendida fora, com a mesma viscosidade do óleo, mas não foi testado pela FAP. Por isso ele não é genuíno, ele é original. Obrigada, Flávio, que já é gerente aqui da Gelta Veículos. E se você tiver alguma dúvida, como nosso telespectador gosta, pode enviar um e-mail para a gente. automundo.arroba.cidadeverde.com Música